E aí meu amigo, tudo bem com você? Me diz uma coisa, você está procurando um controle para jogar tanto no seu computador quanto no seu smartphone? Bom, nesse vídeo eu vou te trazer uma dica de um controle custo-benefício que eu adquiri recentemente, que é esse modelo aqui. Esse aqui é o Ipega 976. E nesse vídeo eu vou te mostrar todas as características desse controle e também a gente vai jogar alguns games para que você possa sentir como que é o desempenho desse carinha aqui e se ele é ou não recomendado para você. Então, bora lá! Então, bora lá, galera! Já estou aqui com o controle e o meu celular e eu vou acoplar nele. Eu já fiz o pareamento, mas vou mostrar para vocês como que é o procedimento. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que o controle, ele tem essa haste, tá? Que já vem nele, que é exatamente ela que você vai prender no celular. Então, ela tem regulagem de altura. Pode ver, ó. Ela abre e fecha. Então, dependendo do seu aparelho, mesmo que se ele for um pouco maior, você vai conseguir usar esse controle. E essa haste é muito legal porque ela fica retrátil. Então, eu posso simplesmente fechar e ela já fica super, super compacta. Então, isso é uma coisa bem legal desse controle. Quero usar, levanto e acoplo o celular aqui. Aqui a gente já pode ver algumas características dos botões. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos o botão Select, Android, Turbo e aqui o botão Start, iOS e Clear. Também temos uma configuração muito parecida, que é uma mescla ali do controle de Play 4 e do controle de Xbox. Porque o Play 4 é a pegada, então ele lembra muito o controle de um Play 4, DualShock 4. Só que as configurações de botão são de Xbox. Aqui atrás nós temos os quatro gatilhos, né? L2, R2, L1 e o R1. Essa base dele, ela é emborrachada, então ele dá um bom grip na mão. E aqui atrás, não tem nenhuma informação essa. O conector dele, ele é micro USB, tá? Então, esse é um detalhe importante que você pode utilizar para carregar na tomada. Eu mesmo, eu carrego ele na tomada. Já já eu falo como foi a minha experiência de uso. Mas agora, vamos acoplar aqui o celular, você vai ver como que é fácil. Então, vou pegar o celular, simplesmente encosto aqui na haste, puxo para cima, pronto. Celular conectado, super simples, super fácil, tem um bom grip. Então, ó, o celular não cai, é assim que ele fica na parte de trás, tá vendo? Esse meu aqui é um A54, só para você ter uma base, né, de tamanho do celular. Agora vamos abrir aqui alguns emuladores. Ah, mas antes disso, eu preciso ligar ele, né, claro. Então, para ligar, é muito fácil. Tem esse botãozinho Home aqui, eu clico, ele já vai começar a parear, procurar um dispositivo com Bluetooth. Então, no celular, eu venho aqui, ligo o Bluetooth e pronto, já achou o celular. Por quê? Porque ele já está pareado. Se eu não tivesse com o celular pareado, o que eu teria que fazer? Eu teria que apertar o botão Android, junto com esse botão, segurar. E aí sim, ele ia achar nos dispositivos, no dispositivo aqui no Samsung, né, de Bluetooth. Vou mostrar aqui para vocês. Ele ia aparecer aqui como dispositivos disponíveis. E aí sim, eu ia conseguir parear o celular, o controle. Então, vamos lá. Eu vou testar apenas emuladores, não vou testar games competitivos. E o primeiro emulador aqui, que eu vou testar, vai ser o emulador de Dreamcast, Sega Dreamcast, que é o Redream. Então, eu vou entrar aqui, eu tenho alguns jogos instalados. Vou começar aqui com o CapCon vs. SMK, que é um jogo de luta, então vai ser bem interessante a gente ver os comandos. Vou até aumentar o volume aqui para a gente. Você vê que a passagem de microfone, inclusive de carregador, fica totalmente desobstruída. E aí, como você pode ver, o controle está funcionando perfeitamente. Se você quiser jogar aqui também pelas setinhas, ele também funciona. Então, todos os botões, eles estão funcionando perfeitamente. A latência do controle, ela é bem baixa também. Então, se você quiser dar o chute, pode ver, ó, que é quase instantâneo. A personagem já dá o... Já faz a ação na tela. Então, para jogos de luta, pelo menos para esse jogo aqui em específico, está super aprovado, é bem interessante. Mas é isso. Vamos para o próximo jogo. Galera, já estou jogando aqui. O próximo jogo que a gente está testando no controle é o Mario Kart de Nintendo Wii. Já estou até em primeiro aqui. Opa, saí da pista. Vou olhar para a câmera e saí da pista. Mas aqui, o controle funcionando perfeitamente. Pode ver, ó, os gatilhos funcionando, o direcional funcionando. Está bem legal. O tempo de resposta está muito bom. É claro que, assim, para ter uma boa experiência nesses jogos de emulador, o seu dispositivo, ele tem que estar rodando. Tem que ter um tempo de resposta, hein? Bom, tem que ter pelo menos um desempenho para rodar esses jogos. E você saber jogar minimamente e não sair da pista que nem eu fiz agora. Meu Deus do céu, estou dando contra a mão. Ai, meu Deus. Espera aí. Me perdi todo agora. Nossa, caí quase para o último. Agora que bora que ainda tem corrida. Eu acho que já é válido eu passar para vocês quais foram as minhas experiências durante o uso desse controle. Eu comprei ele já faz dois meses. Vai fazer um pouco mais de dois meses já que eu comprei esse controle. E, basicamente, a minha experiência está sendo super positiva. A bateria, ela dura muito. E é, tipo assim, é bizarro o quanto que dura a bateria desse controle. Eu estou jogando com ele uma média de 30 a 40 horas antes de ter que carregar. Estou jogando bastante, principalmente no transporte público, tá? E... Nossa, meu Deus do céu. Misericórdia. E a bateria está durando bastante. Eu acho essa maduração de bateria muito interessante. É claro que, assim, se for comparar com um controle de Play 4, por exemplo, que tem aquelas luzes, que é um controle que tem um sistema de vibração mais complexo e tudo mais, é de se entender que o controle daquele vai consumir muito mais bateria do que um controle simples desse, que, basicamente, não tem nenhum tipo de recurso. Mas, eu achei bem interessante a duração de bateria. Eu acho 30 a 40 horas uma duração muito interessante. É bastante tempo para... Pelo menos no meu uso, tá? Eu jogo uma média, assim, de uma hora e meia a duas horas por sessão, tá? Eu nunca fiquei, tipo, 5, 6 horas jogando direto com esse controle. Mas, pelo menos no meu uso, ele tá servindo, assim, super bem, super bem mesmo. E, como você pode ver, é um controle super responsivo. Eu não tenho outro controle de Android, assim, para usar como comparativo. O único controle que eu já usei foi o próprio DualShock, mas aí a gente tá falando já de um controle de um nível muito superior a esse aqui, né? É um controle que... Esse aqui eu paguei em torno de R$110,00. Um DualShock, hoje em dia, você encontra na média de uns R$260,00, R$280,00. Dependendo do modelo, até um pouco mais. Então, é de se entender que é um controle mais básico. Eu não cheguei a jogar com ele no controle, exatamente... No PC. Exatamente porque no PC eu utilizo o DualShock 4. Então, não tem por que eu ficar usando esse aqui. Mas, ele vem com essa basezinha aqui, ó. Vou tirar, mostrar para vocês. Essa base é um USB. Basicamente, esse USB você vai conectar no seu PC, e ele vai reconhecer como se fosse um... Um dispositivo, um controle normal. Então, assim, é bem interessante. Ele fica acoplado aqui. Você pode deixar caso queira, eu deixo aqui. Mas, caso queira, você já pode deixar direto no PC mesmo. Então, é bem interessante. Vamos ao próximo emulador, para testar mais um jogo. Galera, o próximo emulador que a gente tá testando aqui é o Aedra City 2, emulador de Playstation 2. Estamos aqui jogando o game do Naruto. Mais um jogo de luta. Esse aqui, ó. Para vocês verem o analógico, funciona perfeitamente, tá bem? Estou aqui tirando o X1 com o Sasuke. Mas, acho que já ficou provado como esse emulador, ele é responsivo, ele funciona. Como esse controle, ele é responsivo e funciona muito bem. Bom, com todos os testes feitos, acho que já dá para eu fazer o veredito. Passar para vocês qual é o veredito, o que eu achei desse controle. E, cara, eu achei ele incrível. O custo-benefício dele é muito bom. Então, como eu falei, eu paguei em torno de R$110 nele. Então, assim, foi um preço bem interessante, bem básico, para um controle que dura muito a bateria. Ele é muito confortável, ele tem essa pegada do Playstation 4. Até os tamanhos dele, o tamanho do controle, a pegada, ele lembra muito o Playstation 4. Então, para quem está acostumado, vai ser super, assim, uma mão na roda, sabe? Não precisa se reacostumar com um controle diferente. A gente sabe que tem alguns controles diferentes no mercado. Tem algumas marcas chinesas que trazem controles bem interessantes. Mas que pode ser trabalhoso para se adaptar, caso você tenha um pouco mais de dificuldade nisso. Então, esse aqui, como é já a pegada de um controle mundialmente conhecido, que é o DualShock 4, é super tranquilo. Então, assim, o que eu posso falar? Foi uma boa compra, super recomendo o Ipega 97,6. O meu eu comprei na Amazon, mas você pode comprar onde quiser, não é um vídeo patrocinado, não é nada do tipo. Mas, a experiência com o controle, ela é muito interessante. Só para você ver como que fica, depois que eu jogo, simplesmente eu pego aqui o celular, acopro ele aqui, faço uma forçinha para cima, tiro o celular, pressiono o botão Home aqui por alguns segundos, e ele vai desligar o controle. Do que ele desligar o controle, o amulador já não vai ter mais acesso. Pronto, já apagou a luzinha. Só fechar e guardar. Pronto. Se quiser usar de novo, mesma coisa, só fazer o caminho inverso. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, comente. Se tiver alguma dúvida, pode comentar também. Inclusive, aqui no canal, eu postei recentemente uma análise desse celular aqui, que é o Galaxy A54. Se você está interessado nesse celular, ou no celular intermediário premium, eu recomendo que você assista esse vídeo, ele está muito interessante. Fiz o teste, inclusive em emuladores, em jogos da Play Store, em teste de câmera. Fiz as minhas impressões depois de três meses de uso desse aparelho. Pode clicar no cardzinho aqui, nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, e assistir esse vídeo na íntegra, tá bom? Então é isso, te vejo na próxima, muito obrigado e tchau!